Sabe o lanche gostoso do Comabem? Está em novo endereço, em um ambiente moderno e aconchegante. Venha saborear nosso x-pizza, bauru e muito mais. Então já sabe, bateu aquela fome? Ligue para a nossa tele-entrega 3672-1978 ou 9672-9886. Um grupo de cidadãos tapenses realizaram o concerto de um buraco na Avenida Cis Brasil, como forma de protesto pelas condições da avenida. Após a obra de troca da tubulação de água da Corsã na Avenida e Ruas Paralelas, mais buracos se formaram, assim como mostrado por nossa reportagem na semana passada na Rua João Pessoa. A exemplo disso, a comunidade não ficou esperando e tapou o buraco formado. Um dos participantes da ação foi o vereador Marcos Vigolo, do PP. Bom, isso aí surgiu através de mim no final de semana passado, agora. Eu vendo, inclusive, pelo que aconteceu devido a vários casos já passarem aqui, porque o buraco fica localizado bem no cruz dos carros. Então, semana passada, quebrou uma amóba de um caminhão, saltou aqui no meio da avenida, inclusive a gente guardou ali, achando até que o caminhão ia voltar para buscar, no fim, não apareceu. Esse final de semana, um amigo meu também cruzou de carro aqui, quebrou a roda de um carro também, amassou, esvaziou o pneu, teve que trocar o step em plena avenida, né? E aí a gente estava vendo que isso aqui estava gerando um risco até para os próprios pedrestres que passam aqui, né? E aí a gente ficou preocupado e fez essa reclamação na internet, onde rolou essa movimentação, através do meu amigo vereador Marcos Vigolo, que deu um apoio para nós, o meu irmão Colbert, que veio de Camacuã, também ficou indignado com isso e deu um apoio, e rolou essa mobilização entre nós para fazer isso aí, tomar uma atitude, já que ninguém faz nada pela cidade, né? Vamos tentar fazer alguma coisa para ver se, pelo menos, o pessoal acorda e toma alguma atitude, mas... E aí